Oi minha gente, hoje é dia de celebrar a riqueza e a diversidade da língua portuguesa com seus mais de 280 milhões de falantes, ocupando o sexto lugar entre as línguas mais faladas no mundo. Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Cabo Verde, Timor Leste e São Tomére Príncipe. Considero que são lugares abençoados, e eu até brinco, caravelizados. Alguém voou até aí, da nossa história portuguesa, expandiu a nossa língua e, melhor, fundiu a nossa língua com culturas já sedimentadas. Aqui, no caso, o Brasil, que já encontrávamos os povos originários, os indígenas, na qual nós temos, junto ao português, centenas de línguas, que terminam compondo um linguajar desse português brasileiro, que não existe sem o Yorubá, sem o Tupi-Guarani, sem a linguagem banto, gê-gê-xá, e tudo que a gente herdou da linguagem turca, da linguagem judaica. Ou seja, português aqui no Brasil, ele é falado no tom da miscigenação, e é vivenciado com esses respeitos. Eu, quando me encontro com artistas que admiro, no caso Angola, ou Cabo Verde, no caso Cabo Verde, quem me trouxe muito a prestar atenção, de que Cabo Verde, mais do que falava português, tinha uma música original, que lembra muito a música brasileira, e que, por sua vez, lembra a música de Fado, a pisadinha portuguesa, o Vira, e o samba, como a gente já disse, me dá uma identidade de que falar português me transforma em um homem ou um ser de vários países. Ou seja, eu nasci no Brasil, mas minha linguagem está falando em outras vivências. E isso dá para mim uma esperança enorme de que, para aqueles que consideram que o português seja difícil, estamos dizendo que o português também é uma língua viva, que se reinventa através dos seus poetas, através dos seus autores, letristas, escritores, etc. Se a gente falar de Camões, em Portugal, a Caetano Veloso, Chico Buarque, no Brasil, André Mingas, Dog Murras, e tantos outros que nós conhecemos e que verdadeiramente reforçam essa linguagem, nós estamos falando de um processo grande de resiliência e de educação de povos. Eu acredito muito nessa experiência e nessas vivências onde a língua portuguesa é a admiração por essas culturas. E as pessoas têm um fascínio pela doçura de ouvir uma língua que, de um certo modo, lembra todas as outras. Mas existe também uma certa esperança de que falar português é difícil. E não é. Se você tem um ouvir no francês, tem um ouvir no próprio inglês, tem um ouvir no italiano e no espanhol, que, por sua vez, falar espanhol são 50 palavras apenas em um sotaque. O português faz parte do seu domínio, não importa que você não fale essa língua, mas faz parte do seu gostar, porque todo mundo que ouve a música brasileira se identifica. E nós usamos muitas onomatopeias que são advindas também nessa mistura das línguas, ou do turco, ou da língua turca, ou da língua judaica. O português é um caldeirão efervescente que ainda recebe sonoridades, semânticas, tons, para continuar progredindo. Não sabemos onde vai dar, mas é uma das línguas que mais se inova no mundo. E nós só temos a agradecer, voltando a dizer, aos poetas, aos escritores, e àqueles que arriscam. Tem o purista, mas tem também aquele que arrisca e faz com que verdadeiramente ambos os equilíbrios, porque precisa de alguém que mantém a tradição, precisa de alguém que avance. E precisa desse meio, que é se ouvir, para verdadeiramente dar sua opinião e dar sua intenção. Eu falo português, me comunico em português. Quando eu amo, eu amo em português. Eu dedico meu amor em português. E afinal, saudade e amor em português, é algo assim. Principalmente a palavra saudade, que é raro para dizer que estranho, em míssimo. Saudade, olha que coisa bonita, que coisa que Cesárea fala saudade, com aquela beleza do seu canto. Bom, eu falo português, e por isso eu tenho uma folha de Guiné, uma rua linda, angolana, passando. Eu tenho um cabo verde, eu tenho um timor para me levar ao leste, e até me fazer príncipe. Portugal é minha essência. Brasil é minha profunda mãe acolhedora. E a língua portuguesa é que me traz a diversidade de me educar e ser essa pessoa que sou. Sou muito agradecido à língua portuguesa e a tudo que ela me trouxe. Sobretudo, o pensamento de que a língua portuguesa me faz conviver mais com a coesão e a miscigenação, para que o que mais nós sonhamos, que é o fato de ter um mundo muito mais unido, ou seja, reconstruir Babel para que a gente se entenda. Saúde e paz a todos. E vamos para a frente celebrar esse dia da riqueza e da diversidade da língua portuguesa. Vamos continuar falando. Beijo a todos. Beijo a todos.